E aí Josemar, party game, tô aqui voltando pra casa depois da nossa vitória lá na arena, na Itaquera E aqui ó, vou mostrar pra vocês o que eu tô vendo, assistindo o jogo aberto aqui, do avião aqui cara Vendo a piapa, a piapa, trirulhando, tchurulhando, sei lá como é que chama esse time aí cara As vezes você ganha esse time da Venezuela, vocês falam que tem tradição em Libertadores, e aí, o que você vai me dizer disso? E a tradição, e a camisa, ô Josemar, você falou que o Lugano era a solução do problema de vocês Ele já estreou, porque a zaga é a mesma coisa, todo mundo entra nessa zaguinha fraca de vocês cara O que que tá acontecendo? Ó a enquete, ó, será que avança pra Libertadores? Será que avança? Acho que não, hein? Ô Thiago, fala aí, será que o Thiago, será que o São Paulo avança na Libertadores? Tchau, tchau, tchau Tchau, né? Ó aqui ó, aqui ó, tchau bambis Tchau bambis Tchau bambi Tchau, tchau